Começou como o hábito de uma pequena tribo, a dos fanáticos por computadores. Mas o comércio eletrônico cresceu, já se tornou um ramo bilionário da economia. E o melhor, ainda tem muito o que crescer. A intimidade com eletrônicos é própria da geração de Márcio. Aos 20 anos ele estuda, trabalha e faz compras pelo computador. Compro muito informático, produtos de informática em geral, livro, papelaria. A minha última compra foi um monitor. Os consumidores estão descobrindo e testando as praticidades da web. Passeio sem trânsito, escolha sem tumulto, pagamento sem filas. No Brasil são 35 milhões de internautas. Mais de 7 milhões já fazem compras online. Mas eles são apenas um quinto dos conectados à rede. O que significa que ainda há espaço para crescer. O crescimento do número de internautas vem se mantendo estável. E o crescimento do número de pessoas que compram é cada vez mais elevado. Quer dizer que as pessoas têm mais segurança em navegar na internet. Só nos primeiros três meses do ano, o comércio eletrônico movimentou 1 bilhão e 200 milhões de reais. 53% a mais do que no mesmo período do ano passado. Livros e assinaturas de revistas e jornais continuam sendo os mais vendidos. Pela primeira vez, os eletrônicos alcançaram a segunda colocação nesse ranking, seguidos dos produtos de informática. CDs, DVDs e vídeos perderam posição. A venda de eletrônicos pela internet cresceu, favorecida pela valorização do real frente ao dólar, o que tornou os produtos mais baratos. Ferramentas online que permitem a comparação de preços e modelos também ajudaram a aumentar o comércio eletrônico de mercadorias mais caras e sofisticadas, como câmeras digitais e TVs de plasma. A concorrência também ajudou a reduzir preços na rede, mas os especialistas alertam que é prudente conhecer a loja e sempre desconfiar quando a esmola é grande. Tem que tomar cuidado, principalmente com ofertas por e-mail e lojas que apresentam preços extremos. Todas as lojas têm que pagar impostos, então os custos não podem variar de forma muito agressiva entre as lojas.